Fica aí! Para, puta! Segura aí. Vamos embora. Para essa porra, cara! Para com isso! Tá maluco? Volta aí! Volta aqui! Abre a porra! Abre a porra! Abre a porra! Gerardo! Para! 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 Ele pegou uma pedra! Que merda! Alguém segurou isso! Jere, para com isso, cara! Não faz isso! Para com isso, Jere! Vai, filho! Vai,닥em! Fica aí, volta! Fr iedereen! Fica aqui, Ginger科! Fr concret! Fico está com isso, cara! Fico está com isso! Fico está com isso firme! Tem какойada coisa firmeira! Fico está com isso! Na minha frente! Fico está com isso! Fico está com isso! Não sabewards! 정 gave a A CIDADE NO BRASIL